Música Ministro Nef Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça concede liberdade a funcionários investigados no caso de Brumadinho. Com a liminar acatada pelo Superior Tribunal de Justiça, 13 funcionários da Vale e da empresa alemã contratada para inspecionar a estabilidade da estrutura do local, que haviam sido presos durante a investigação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, vão ser colocados em liberdade. O desastre que atingiu a região do Córrego do Feijão deixou mais de 200 mortos e 105 pessoas ainda estão desaparecidas. No último mês, a sexta turma do STJ e também o relator do caso, o ministro Nef Cordeiro, em decisão monocrática, determinaram a soltura dos 13 funcionários sob investigação. O mérito foi então julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e voltou a valer a ordem de prisão da primeira instância. Com isso, a defesa entrou com novos pedidos de habeas corpus no STJ. Ao analisar o novo pedido, o ministro Nef Cordeiro considerou que pode ter havido omissão proposital dos funcionários, assumindo o risco do rompimento da barragem, mas que a prisão temporária existe indicação de riscos para investigação de crimes taxativamente graves, o que não ocorreu no caso. O ministro ressaltou que tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça mineiro apontam genericamente a necessidade da prisão e que vários empregados já prestaram depoimentos e não tem ocorrido fuga, indícios de destruição de provas ou coação de testemunhas. O relator destacou ainda que a decisão de soltar novamente os funcionários não impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, desde que devidamente fundamentadas. Legenda Adriana Zanotto